Olá, boa tarde. O brasileiro não consegue guardar dinheiro. No estudo feito pelo Banco Mundial em 11 países, nós ficamos em último lugar no quesito economizar. Guardar dinheiro, uma missão quase impossível. A gente quer gastar tudo, acho um monte de coisa para gastar, toda hora tem uma coisa para gastar. Sempre um consumo aqui, uma emergência, uma data festiva, um aniversário. Sem reservas, o jeito é torcer para não ter imprevistos. Se algum aparecer... Aí tem que ver o que se faz. Eu não tenho previsão nenhuma para imprevisto. Eu sou imprevisível. De um dia cinzento, há denúncias recorrentes de corrupção e crise econômica. Nem as piores notícias são capazes de acabar com o bom humor e o otimismo do brasileiro. E é justamente essa alta confiança um dos motivos para o nosso despreparo financeiro. Um estudo feito pelo Banco Mundial em 11 países colocou o Brasil na última posição quando o assunto é economizar para a velhice. A pessoa acha que não vai ter emergência porque a gente também tende a ter uma autoconfiança exagerada e achar que, ah não, emergência acontece só com o vizinho. Comigo não vai acontecer nenhuma. A falta de objetivos é outro complicador. Por isso, definir uma destinação para a poupança, como saúde e aposentadoria, pode ajudar, mesmo que não haja prazos. Submetas também são motivadoras. Então ela pode já planejar, porque a chave está em planejar, ela ter alguns momentos em que ela retira uma parte para saborear, para usufruir, para se divertir, para fazer coisas que ela goste. Porque isso dá um pequeno alívio, abre um parênteses para a pessoa falar, não, tá vendo, eu também estou aproveitando a vida. E para falar sobre como economizar em tempos de crise, recebemos Marcela Kawauti, economista-chefe do SPC Brasil, e o educador financeiro Tiago Nigro, criador do canal do YouTube Primo Rico. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Tiago, Marcela, obrigada pela presença. Obrigada. Por que que é tão difícil para o brasileiro guardar dinheiro? Bom, a gente tem aí uma falta de educação financeira muito grande, né? Então a gente tem, inclusive, falta de educação formal, que dirá uma falta, que dirá uma educação financeira que vai um pouquinho mais além. E existe um pensamento muito curto-prasista. Então, a pessoa pensa naquele mês e vamos fechar as contas agora e não pensar no mês que vem. E mesmo com a crise econômica do tamanho que a gente está vendo, em que o brasileiro deveria começar a pensar no longo prazo e que os imprevistos acabam sendo até mais comuns, o que a gente vê é que ele continua pensando só no curto prazo e aí acaba se embolando quando a gente fala de finanças. Tiago. Eu acho que o brasileiro, as pessoas em geral gostam muito daquele prazer, aquela sensação de consumo, aquela sacieza imediata. Só que a gente comete um grande erro porque a gente, às vezes, quer realizar pequenos sonhos e a gente abre mão de sonhos muito grandes pelo fato de consumir imediatamente. Então tem até um negócio bem legal que eu estava pensando, que eu tenho um amigo que ele gosta muito de cantina italiana, né? E toda semana ele vai e come nhoque, ele bota aquele dólar embaixo do prato pra dar sorte. Só que eu estava fazendo uma conta e se ele abrisse mão desse nhoque toda semana, ele poderia ir pra Itália todo ano comer nhoque lá. Então, assim, a gente acaba consumindo imediatamente, a gente esquece do longo prazo, a gente não se planeja, a gente não tem educação financeira, igual a Marcela falou. E eu acho que o fato de a gente não ter educação financeira, né, tem alguns problemas que corroboram pra isso, né? Uma coisa que a Marcela falou é a questão do ensino formal, né? A gente não tem isso na escola, a gente não tem isso aqui na faculdade, nas grandes mídias, como aqui, isso aqui está até começando, né? Só que um grande ponto que eu acho que acontece muito é que, geralmente, isso daqui vem de casa, isso daqui vem da base, né? Só que os nossos pais, né, a geração anterior, não teve o privilégio de poder se preocupar com educação financeira. Porque, veja, nos tempos passados, as pessoas não podiam se preocupar com o que ia acontecer com o patrimônio delas daqui a 20, 30 anos. Não sabiam o que ia acontecer amanhã, né? Exatamente, então eles tinham aqui no mercado, comprar aquele negócio e tal, e como eles não podiam pensar no longo prazo, a educação financeira não se formava. Então, talvez a nossa seja a primeira geração que, de fato, pode se dedicar a entender um pouquinho mais sobre isso. Agora, essa pesquisa aí do Banco Mundial, que nós abrimos o programa mostrando, ela analisou ali 11 países, né? O Brasil ficou na última posição quando o assunto é economizar. E ela deu como motivo para esse não guardar dinheiro o excesso de confiança do brasileiro, né? Que é isso que explica esse despreparo financeiro. Então, existe essa questão cultural também? É, o excesso de confiança, como falou na reportagem, de que se acontecer, eu vou dar um jeito. Só que cada vez mais esse jeito está mais difícil e está mais caro. Se você não faz uma reserva para um imprevisto, o jeito que você vai dar é pegar um empréstimo. A gente está numa fase em que os bancos seguraram mais o empréstimo, especialmente os empréstimos mais baratos. E aí, o jeito que a pessoa vai dar vai ser no cartão de crédito ou no cheque especial, que é muito caro. E aí, vira uma bola de neve. O dar um jeito ideal seria sempre deixar um pouquinho guardado e aí, no momento de imprevisto, ter uma reserva para se manter. A gente gosta de dizer que viver dentro do padrão de vida não é viver no zero a zero, não é gastar tudo o que ganha. É guardar um pouquinho para ter um dinheiro para o imprevisto. É, eu concordo plenamente. Eu acho que talvez essa questão de excesso de confiança seja traduzida muitas vezes em excesso de, não ignorância, mas excesso de falta de conhecimento de fato, né? De conhecimento básico, né? A gente não pode ter uma renda e viver com um gasto que tem o mesmo nível, né? Com o que entra. A gente não pode gastar o que sai. A gente precisa ter um nível de reserva. A gente precisa poupar um dinheiro. E eu acho que o fato de não fazer isso tem muito a ver com a falta de conhecimento. Falta de informação. Vamos, então, tentar trazer um pouquinho de informação aqui hoje, né? Trazer os dados também do SPC Brasil, que também vai de encontro aí essa pesquisa do Banco Mundial, que é a mais recente que foi feita, mostrando que 76% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Vamos ver os motivos alegados para não poupar. Tá ali, né? 47% dos entrevistados dizem que não guardam dinheiro porque o salário é muito baixo. Vamos começar por essa primeira questão aí. É possível guardar dinheiro mesmo com o salário baixo? É, existe uma falsa crença de que a gente, para guardar dinheiro, precisa sobrar um dinheirão no final do mês. Ou melhor, precisa sobrar muito dinheiro. Primeiro que deixar para o final do mês não vale a pena. Tem que deixar para guardar no dia que você recebe o dinheiro e tratar essa reserva financeira do mesmo jeito que você trata o aluguel, água, luz e telefone. E o salário... Como pensar como uma despesa, uma conta fixa. Ninguém deixa de pagar água, luz, telefone e aluguel. Que tal a pessoa fazer um compromisso consigo mesma de não deixar de guardar o dinheiro? E aí esse valor não precisa ser um valor extraordinário. Guardando um pouco por mês, no longo prazo você tem um valor interessante. Então quem diz que o salário é muito baixo, pode guardar 20, 30 reais. O hábito começa aos poucos e depois ele fica um pouco maior. E a pessoa vai ver que no longo prazo ela vai ter uma reserva que inclusive é compatível com o salário dela. Então é importante, mesmo nessa situação, continuar guardando. E quando a renda diminui e obriga a gente a diminuir gastos, dá para diminuir o dinheiro guardado. Desculpa, mas não deixar de guardar também. Eu acho que não existe um cenário, a não ser um cenário de muita imprevisibilidade, uma coisa que aconteceu, uma doença muito grave, etc. Em que você não vai conseguir guardar dinheiro. Porque o que a Marcela falou é muito verdade. Tem duas formas de você investir seu dinheiro. E o brasileiro acaba optando pela segunda e a menos eficiente. Quais são essas duas formas? A primeira é, entra o seu salário, você gasta, paga tudo o que precisa, faz o seu lazer, compra a coisa que te dá um prazer e no final, se sobra, você investe. E aí quase nunca sobra. E quase nunca sobra, né? Porque, poxa, você vai, o que é mais gostoso, o que dá mais saciez, né? Investir ou comprar um bem, sei lá, levar a sua família para ter uma experiência, né? Geralmente comprar um bem. E geralmente o brasileiro faz isso dessa forma. Agora, a forma correta é você transformar o seu investimento em uma conta. Porque você deve primeiro pagar a si mesmo, depois você paga os outros, né? E o que é pagar a si mesmo? É você destinar uma parte do seu salário para os investimentos. Então, quando entra o seu salário, sua renda, você já deve destinar para alguma coisa. Porque ninguém deixa de pagar a conta de celular, ninguém quer ficar sem WhatsApp, sem internet, sem ligação, ninguém quer ficar sem, às vezes, TV a cabo, né? Só que, poxa, as pessoas vão ficar sem investir. E nesse segundo caso aí? Não entrou nada nesse mês, então eu não tive renda. Bom, aí nesse caso a gente está falando de um caso mais extremo, né? Aí, é claro, se você não tem entrada nenhuma, você também não consegue investir. Mas aí essa pessoa também tem que se programar para reorganizar os seus gastos. Então, se você não tem renda, você de fato não vai investir, mas também não adianta continuar gastando como se tivesse renda e ficar se endividando. O próximo é muito, não guardo porque acontece algum imprevisto no meio do caminho. Tem muito imprevisto que acontece. Eu só queria adicionar uma coisa em relação à renda, que é o seguinte. Poxa, quando eu era bem novo e eu ainda não tinha uma renda, que, poxa, fosse suficiente para a qualidade de vida que eu queria ter, eu pensei em, poxa, como que eu vou aumentar a minha renda, né? E eu comecei a buscar renda extra. E eu acho que isso daqui está presente e disponível para todos os brasileiros. Então, assim, quando eu não podia fazer várias coisas, eu falei, poxa, eu vou, sei lá, ser garçom. Então, eu comecei a trabalhar de garçom. Comecei a trabalhar de barman, bartender. Isso daqui me proporciona uma renda extra para que eu conseguisse começar a acumular dinheiro, começar a acumular recurso, entendeu? Então, isso daqui me permitiu guardar dinheiro de fato. Então, eu acho que se você não teve uma renda suficiente, eu acho que existe uma forma de você gerar uma renda extra e seguir na linha do que a Marcela falou e reestruturar seu orçamento para você também deixar estourar, né? Agora, quando você está falando de um imprevisto, eu acho que imprevistos acontecem e pela certeza de que o imprevisto vai ocorrer, a gente não pode nem chamar isso de imprevisto, porque isso daqui é um imprevisto, vai acontecer alguma coisa. E para isso, a gente sempre recomenda que toda a família, todo investidor, toda pessoa tenha um dinheiro guardado, né? Porque senão, isso vai acontecer e você vai passar por essa situação como? Você vai se endividar, vai ficar mal, sua família vai ficar chateada, você vai diminuir sua produção e vai ter um efeito de bola de bebe. É justamente essa reserva que te salva desses imprevistos, né? Exatamente. Aí o próximo ali, 9% assumem que perderam o controle sobre os gastos. É, e vale lembrar que tanto o salário baixo quanto o imprevisto também tem a ver com controle. Precisa ter as finanças como prioridade. A gente passa muito tempo ganhando dinheiro e pouco tempo cuidando do dinheiro que a gente ganha. Então, a pessoa que tem um pouco mais de controle, mesmo com salário baixo, consegue achar aí um valor para ser destinado à reserva financeira e mesmo quem tem o imprevisto, se tem a reserva financeira, portanto se controla as finanças, não vai ter que deixar de guardar dinheiro por conta disso. Então, 9% admitiram o controle, mas ele também está nos outros dois. É, isso aqui até remete... eu estava um dia desse com o Luiz Bárcia, que é um dos maiores investidores do Brasil na Bolsa, ele tem mais de um bilhão de reais em ações, né? E ele estava me falando que tem duas formas de alguém enriquecer, né? Uma é você ganhando mais do que você gasta e a outra é você gastando menos do que você ganha. Parece igual, mas não é bem assim, porque quando você está falando de você gastar menos do que você ganha, isso aqui implica em você ter uma disciplina muito grande e é onde entra justamente esse ponto, né? Quantas pessoas no Brasil regularmente lançam seus gastos numa planilha ou num papelzinho ou em um aplicativo ou em alguma coisa desse tipo? Então, é muito importante a pessoa ter uma disciplina e registrar todos os gastos, porque o que você não mensura, você não consegue melhorar. Agora sim, até para ter controle nos gastos e acabar também não guardando demais e faltar para outras coisas, vocês colocaram aí, chegou o salário, não é esperar ver o que sobra para poder investir, pelo contrário, é colocar, como a Marcela falou ali, como uma conta fixa. E como a pessoa pode ter ideia do quanto, então? Precisa fazer conta. Qual é o valor dessa conta fixa? Tem que ver o quanto você recebe e quais são seus gastos mensais. É mais fácil sempre começar com os gastos fixos, então água, luz, telefone, aluguel, porque são os que a gente geralmente lembra. Coloca tudo numa conta, vê o quanto você pode guardar e, claro, deixa um pouco também para atividade de lazer, enfim, porque isso também é importante. Mas a conta deve ser feita já no início do mês, pensando no que você vai gastar e assim, dessa forma, você já consegue guardar logo de cara. No dia que cai o salário, já tira um dinheirinho da conta corrente para não cair na tentação. É, eu acho difícil a gente estipular um valor, dizer, tem gente que fala 10% do salário, 20% do salário, eu digo é o máximo possível, você precisa ter noção qual é o seu sonho, porque não adianta você guardar dinheiro sem você ter um motivo para isso, você vai gastar esse dinheiro. Então você precisa pensar em, por exemplo, hipoteticamente, quanto você quer ter lá na frente para se aposentar, sei lá, qual é o valor do imóvel que você quer comprar e com esse objetivo, aí sim você traçar o quantos por cento do seu salário você vai economizar, senão não vai fazer sentido, porque você não vai tangibilizar esse negócio. É preciso ter um foco, então, de qualquer forma. Não é assim, tudo bem. Uma coisa é guardar para os imprevistos também, a outra coisa é guardar pensando no futuro, na aposentadoria que hoje, né? Especialmente os jovens estão tão preocupados também com essa questão das mudanças na reforma da Previdência. O ideal é ter três tipos de reserva, aquela para o imprevisto, uma para um sonho e uma para a aposentadoria. Isso é importante porque você separa os valores, coloca em tipos de investimentos diferentes e consegue controlar um pouco melhor. Muitas vezes as pessoas têm a reserva para o imprevisto, mas esquecem do sonho porque acham que tudo bem tomar emprestado para realizar esse sonho e vale lembrar que pagar a vista é sempre melhor e muita gente acha que a aposentadoria está muito longe, mas justamente porque ela está longe, a gente deve começar o quanto antes, porque aí um pouquinho por mês vai fazer diferença lá na frente. É sempre importante você ter em mente que você tem três grandes montantes que você precisa acumular, né? Pelo menos na teoria. Você tem o curto prazo, que é o fundo de emergência, você tem a aposentadoria e os sonhos, que seriam os objetivos, enfim. Só que você não deve buscar acumular todos eles ao mesmo tempo. Você deve dividir isso aqui por prioridade. E qual que é a sua prioridade número um? É o curto prazo. Porque se der algum problema, se você perder a sua renda, você precisa ter onde sentar para continuar a sua vida. Então, o seu primeiro objetivo é juntar o patrimônio suficiente para que você não precise se preocupar com o imprevisto, que é o fundo de emergência. Depois disso, depois que você já deixou um dinheiro grande guardado aqui, aí você pode começar a pensar no longo prazo, nos seus objetivos, enfim. E aí sim você dá andamento na sua carteira, né? Olha, nós temos aqui uma outra tela para falar um pouquinho também daqueles que conseguem sim guardar dinheiro. A mesma pesquisa do SPC que traz esses números, 33% dos entrevistados têm algum recurso guardado. E entre os que poupam, então, metade usou, sim, parte desses recursos guardados recentemente. Com o quê? Então, 14% ali com despesas do dia a dia, 12% com os imprevistos, olha lá, né? E 10% para o pagamento de dívidas, Marcelo. É, é importante lembrar isso das despesas do dia a dia, é importante porque ele está muito relacionado àquele brasileiro que perdeu o emprego ou teve uma renda menor por conta da crise econômica. A gente sempre recomenda que o dinheiro para imprevistos seja igual a pelo menos seis meses de gastos. A ideia é a seguinte, se eu perder o emprego, durante seis meses eu consigo pagar minhas despesas do dia a dia. Como a gente está numa fase em que o desemprego está um pouco mais severo e a média de desempregado, da pessoa que está desempregada hoje em dia é do desemprego de até um ano, é importante que esse valor, se puder, ser até um ano de gastos. Não precisa ser um ano de salário, mas sim um ano de gastos. Então, ele estava falando que é importante ter um montante relevante para isso, é justamente por conta dessas contas do dia a dia. Pois é, porque você comentou aí, nesse atual momento, não dá para ignorar aí que são 14 milhões de desempregados, já são mais de 60 milhões de pessoas com contas em atraso. Tem até algum comentário aqui nesse sentido, é o Márcio de Lima Velhino que ele fala, esse assunto de economizar não está longe da realidade da maioria dos brasileiros? Aí ele até comenta assim, e aqui mesmo em São Paulo, que a sobrevivência custa muito caro? Olha, eu acho que não. Eu acho que, como eu disse, eu tive uma fase na minha vida que eu passei por muita dificuldade. Eu não tinha um salário suficiente e eu fui buscar renda extra. E a renda extra está ao alcance de todos. Então, eu consegui aumentar a minha renda em cinco vezes trabalhando fora do meu período normal. Eu acho que quem quer, consegue. A questão é, você quer isso pelo quê? Você precisa tangibilizar tudo isso. A gente precisa ter mais conhecimento financeiro, a gente precisa ter sonho. Se a gente não tiver sonho, a gente não vai se esforçar para alcançar alguma coisa. E eu acho que isso aqui não está longe da realidade. O que está longe da realidade é o estilo de vida que a gente tenta viver. Porque não adianta nada a gente ter um salário de mil reais e querer gastar mil reais para viver uma vida que não é a nossa, sabe? Se você ganhar dois mil reais, você não pode gastar dois mil reais para viver uma vida que não é a sua. Então, o que está fora do nosso alcance é o nosso estilo de vida e não o nosso ganho, o nosso potencial de acumular dinheiro, entendeu? Nós vamos fazer uma pausinha aqui. Na volta, nós vamos falar então sobre as opções de investimento. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate, onde conversamos sobre as estratégias para guardar dinheiro em tempos de crise. Com a gente, Marcela Coauti, economista-chefe do SPC Brasil e o educador financeiro, Tiago Nigro, criador do canal do YouTube, Fimo Rico. Agora, nessa parte do programa, vamos falar das opções de investimento, começando então pelo Tesouro Direto, que se tornou uma opção para quem sempre foi fiel à caderneta de poupança. Com rentabilidade maior, esses papéis do governo são considerados tão seguros quanto a poupança, mesmo em tempos de crise. O acompanhamento online dos investimentos da Sueli é diário. A poupança era o destino certo para as economias até o ano passado, quando ela recebeu dinheiro de uma herança e da rescisão do contrato de trabalho. Decidiu colocar todo o capital no Tesouro Direto. Satisfeita, principalmente pela praticidade e pela garantia também que o próprio Tesouro Direto te dá. A venda de títulos do Tesouro Direto para pessoas físicas começou em 2002 e só no último ano o número de investidores cresceu 85%. Quando você compra um título do Tesouro, você empresta ao governo dinheiro que será investido no desenvolvimento do país, em infraestrutura, por exemplo. E apesar do atual momento político bastante instável, especialistas garantem que essa é uma modalidade tão segura quanto a poupança, só que mais rentável. A estimativa para 2017 é que a poupança renda entre 6,5% e 7%, enquanto o menor rendimento dos títulos do Tesouro está na casa dos 11%. Para entrar neste investimento, só é preciso ter conta em alguma instituição financeira, como bancos e corretoras, e fazer um cadastro no site do Tesouro Direto. Com R$ 80,00, já dá para começar. Vamos dar agora as opções de investimento, mas antes, as pessoas que guardam, guardam, dinheiro, de que maneira? A pesquisa mostrou que em primeiro lugar disparado vem a poupança, que é um investimento muito fácil, muito conhecido, muito seguro. Em segundo lugar, surpreendeu, quase 20% das pessoas guardam dinheiro em casa, que nunca é recomendado. Em segundo lugar? Nunca é recomendado, porque você deixa o seu dinheiro em casa, tem a questão da segurança e tem a questão da desvalorização por conta da inflação. O Tesouro Direto, que é tão bom, só foi citado por 5% das pessoas. Então, ainda falta um pouco de conhecimento em relação aos melhores tipos de investimento também. Vamos dar dica, então, nesse sentido? Vamos começar, então, pelo Tesouro Direto, já que a reportagem trouxe esse gancho. É muito legal a gente falar de Tesouro Direto, porque eu considero o Tesouro Direto como a nova poupança. Na verdade, acho que o Brasil está começando a considerar também. Porque a poupança, ela tinha um apelo muito bom pela segurança e porque todo mundo conhecia, sabe que não tem problema, mesmo que já tenha um confiscado lá no passado. Agora, o Tesouro Direto, ele apresenta uma segurança até maior do que a poupança, porque nesse caso, o seu risco é o governo quebrar, é o Brasil quebrar. Independente do cenário político, é difícil um país inteiro quebrar, então o investidor fica muito seguro, a segurança é muito grande. E, além disso, a rentabilidade é muito maior do que a poupança. A gente só não pode esquecer que, quando a gente fala em investir no Tesouro Direto, não é bem assim, porque o Tesouro Direto é uma plataforma e, dentro do Tesouro Direto, a gente pode escolher o título que a gente quer aplicar. E o título que a gente considera nova poupança é o Tesouro Selic, que esse sim é um rendimento em linha reta, que o investidor não precisa se preocupar e que, inclusive, pode resgatar a qualquer momento. E o legal também é que, para o pequeno investidor, você consegue aplicar com R$30, com R$50, com R$100. Então, ele é acessível, ele é democrático. Então, isso torna o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, principalmente, uma grande alternativa para quem está querendo evoluir na cadeireta de poupança. Marcela. É, só vale lembrar... Será que aparece lá, em primeiro lugar, a poupança? Vamos dar um recado para essas pessoas, né, que ainda são tão apegadas a essa forma de investimento. Vale lembrar que a poupança até pode ser um dinheiro, por exemplo, para imprevisto e pode ser uma boa ideia para quem está começando a guardar dinheiro, começando a criar o hábito. Sabe uma coisa de cada vez? Eu vou começar a criar o hábito, eu coloco na poupança. No momento que eu percebi que eu estou fazendo isso direitinho, eu vou buscar o Tesouro Direto. O que não pode acontecer é deixar a poupança como uma segurança, um conforto e não buscar melhores investimentos. Hoje a gente tem o Tesouro Direto, que é excelente, é um pouquinho menos prático do que a poupança, então exige um pouco mais de proatividade, mas vale a pena. Tem alguns CDBs que rendem muito bem, a gente tem muita opção hoje em dia. E aí vale, inclusive, indicar... Tem o canal, tem canais de YouTube excelentes, tem o dele, Primo Rico, que é muito legal, que fala sobre tipos de investimentos. Tem o Meu Bolso Feliz, que é um canal, um portal de educação financeira do SPC Brasil. Vale usar a internet que está presente na vida de todo mundo como aliado para investir cada vez melhor, porque aí você vai entender o que é bom da poupança, o que tem de bom do Tesouro Direto, cada investimento tem o seu motivo. E aí entendendo isso, entendendo para que está guardando o dinheiro, dá para montar... É, para que está guardando, vocês falaram sobre isso no bloco anterior, né? Dependendo para o que for, vai ser uma aplicação diferente, é isso que a pessoa tem que ter em mente também, não é? É, exatamente. Geralmente, o Tesouro Direto é um negócio que está muito na moda, né? Então, todo mundo pesquisa. E por isso, a gente acha, às vezes, que o Tesouro Direto, ele é o melhor investimento. Assim, não, ele não é o melhor investimento, ele é bom, ele é melhor do que a poupança. Existe o melhor investimento? Existe o melhor investimento para cada situação, para cada indivíduo, mas não existe um único investimento que seja melhor, tá? Mas, primeiro, acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque cada centavo que a gente deixa na poupança, significa que a gente está rasgando, literalmente, o dinheiro. Porque a inflação, muitas vezes, muitos anos, é superior à poupança. Então, se a gente deixa dinheiro lá, parece que a gente ganha dinheiro, mas os produtos ficaram mais caros do que o nosso dinheiro rendeu. Então, a gente perde. Então, quando a gente vai para o Tesouro Direto, a gente tem uma entabilidade maior. Só que, para o fundo de emergência, por exemplo, que geralmente é a primeira prioridade, é aquele dinheiro de curto prazo, então a gente chama liquidez alta. Liquidez alta é você poder resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. É interessante, às vezes, um fundo DI, um fundo DI apresenta uma rentabilidade um pouco superior ao Tesouro Selic. Não todos os fundos DI. É importante sempre o investidor comparar taxas, comparar aplicação mínima, só que muitas vezes você tem um fundo DI. Imposto de renda também é bom colocar na conta, porque ele, em seis meses, muitas vezes, coloca, dependendo do fundo DI, coloca esse fundo DI próximo da poupança. Então, isso também tem que ser levado em conta. A Maria Inês Oliveira está dizendo que ótima essa discussão, ótimos aprendizados. O José Fernandes, planejamento financeiro não é aquele que determina o que você deve comprar, mas como deve comprar, ou seja, ele também aumenta o seu poder de compra. Exatamente. Exatamente. E o grande negócio das aplicações é que até Albert Einstein falou uma frase super legal que é, os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Porque realmente, se você deixar um dinheiro guardado por cinco anos, por dez anos, você vai ter ganho de dinheiro de certa forma. Mas se você deixar daqui por vinte, trinta, enfim, começa a crescer, não em linha reta, o negócio começa a crescer de forma exponencial. Então, para você realizar grandes sonhos, você consegue realizar eles com muito menos dinheiro. O que você está fazendo, o seu dinheiro trabalhar para você, e não o inverso. O erro de muitas pessoas é achar que você vai trabalhar pelo dinheiro e isso aqui vai te trazer resultado, enquanto quiser que só vai te escravizar. O correto é o contrário. Olha, hoje nós demos aqui algumas informações, mas tem muito mais, como a Marcela chamou atenção, o SPC Brasil tem o portal meubolsofeliz.com.br, vai aparecer ali para vocês, com dicas sobre planejamento financeiro, o que as pessoas encontram lá, Marcela? Bom, tem dica de todo jeito. Tem dica para quem está no sufoco, está endividado, tem dica para começar a se planejar, para guardar dinheiro, onde guardar dinheiro. E tem até uma parte do portal que tem o foco em educação financeira para as crianças, que é muito importante para que ele se torne um adulto também mais responsável financeiramente. Sem dúvida. E tem mais dicas também no canal no YouTube do Tiago Nigro, que é o Primo Rico, também vai aparecer aí na tela, que tem atualização também a todo momento, né? É, exatamente. A gente falou de Tesouro Direto, a gente tem, por exemplo, mais de 10 horas de conteúdo de Tesouro Direto, ensinando o beabá disso, entendeu? Hábito das pessoas ricas, erro que as pessoas pobres cometem. Então, a gente tem um conjunto de comportamentos e aprendizados muito legais. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje e até uma próxima. Obrigado. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com.br, jornalismo, TV Cultura. Nós voltamos amanhã, meio de 30, uma ótima tarde para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho